Carai viado, segura Thaís Puta merda viado, que B.O mano Bora, 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 se mexeram, bora, bora, bora Carai mano, cê tá louco, tem a pista aqui mano, minha moto não corre muito Fuga meu filho Carai meu filho Cadê, será que eu usamos lá e venho, lá em cima Nossa senhora, bora, bora Bora pra ir por aqui, bora agora, aproveitar Carai meu irmão Vai, vem voado filho Carai, cê tá uma dor irmão, cê tá gravando Bora aqui pela rota de fuga, mas os caras mano Sei nem por onde é que eu tô indo, mas eu vou She's out, fina fuga Cadê, moleque? For por onde, por aqui, né? Carai, bai tu Oh, moleque mana, cê tá doid Carai, moleque Uzman é louco Mano Tomara que não dê medo Carai E nós viemos pelo pior canto Olha lá atrás, atrás Olha lá atrás mano Cê tá louco, fio, do nada A gente parou do grau, mano Comecei nem a gravar E já de caramba fuga, mano Onde é que vai parar isso aqui? Onde é que vai parar, mano? Carai, bora, bora Mano Oh, tô gravando, mano Também tô Tá gravando Carai, mano Cê tá louco, fio Mano Do nada Olha lá o tanto de gente na fuga Olha o tanto de gente na fuga, mano Ei Eles tão Ai, 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 ai Ei, eles tão indo Sem saber onde é o caminho Tem um pau aqui, mano Tem um pau embaixo Olha pro carinho Olha Vacilei agora Que loucura, mano Mano A fuga mais louca que eu já fiz na minha vida Todo mundo tá indo sem destino aí Todo mundo tá indo sem rumo Carai, fio Os mano é louco Do nada o ciclista aí, ó É fuga aí dos homens, os homens Carai O moleque nem a bike ali, mano Ficou assustado Carai, onde é que vai parar isso aqui? Isso aqui dá na pista, será? Porque se estiverem esperando nós, mano Na No final da passagem Sabia, Thaís? Se no final dessa pista aqui Os homens tiverem na porta Tipo, rota de fuga, tá ligado? Os caras já tão andando Não sabem nem pra onde tá indo, mano Pelo menos eu tô perdido já Olha aí, ó Passou direto, cara Carai, mano Pra onde é que nós tá indo, doido? Do nada batemos na lagoa Tamo encurralado, viado Fudeu, viado E agora? Vai, vai, vai Puta merda, mano Carai, filho, ó aí Mano, que fuga mais doido, viado Carai, mano Ó lá Ó lá, nós viemos bater do nada Numa lagoa Eu acho que isso aqui Eu tô todo cortado, mano Não tem nem saída Eu acho que nós vai bater na pista aqui, mano Na BR, não sei, é Ó aí, mano Atravessa a lagoa, será? Na água Puta merda, viado Fudeu Segura tudo Segura tudo, mano Carai Puta merda, viado Que beijão, mano Nossa, mano Deu certo, deu certo Bora, 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 bora Carai, mano Você tá louco, fi Mano, será que os moleques veem? Bora sim, bora, mano Carai, que fuga mais louca Eu tô sem saber o que falar Carai, viado Mano Do nada Onde que a gente vai sair? Tomara que os moleques Tejam e conheçam Vamos meter o pé Porque senão eles peram Na porta da saída E nós tá ferrados Aí vai ter que dar voltando Carai, mano Isso aí não foi na comunidade Eita, pô Uhul Do nada Ei Ficou, foi um moleque lá A pé Vou botar no começo do vídeo Aquele moleque a pé Tá ligado? Eita, porra Esse cara dobrou Foi aqui no campo Ei, saiu basicamente No mesmo canto Será? Caralho, vamos burrar agora Tá vindo, né? Não, bora meter o pé, porra Lá está Bora meter o pé, mano Fica mal os caras Então, vamos lá Mano, será quem foi o cara, viado? Ei, bora meter o pé na pista Porque aqui a gente não conhece não Tá ligado? Caralho, mano Bora meter o pé, mano Olha, olha, olha Bora, bora, bora Se mexer, olha Bora, bora, bora Caralho, mano Você tá louco Na pista aqui, mano Minha moto não corre muito Bora meter o pé Mano Que bagulho louco Fim, mal chegou Molhou tudo Molhou, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que bagulho louco, mano Eita porra, viado Bora, bora, bora Que bagulho louco, mano Olha a curva, viado Tá vindo os manos aí atrás, mano Colado em nós Parece que a mulher falou Que os homens atiraram em alguém, mano Nossa senhora Tomara que não tenha pegado em nenhum dos manos Você tá doido Nós vai tirar uma azia Eu não vou ficar Pra comer o bem ao sol Tá ligado? Então é o seguinte, mano Meter o pé pra casa Você tá louco Pode ter que Posso ser que chame reforço Tá ligado? Nossa, que susto, mano Sabe que era Nós tem que meter o pé Que senão eles vão chamar reforço Tá ligado? Se ele chamar reforço E tu viu a mulher falando que ele deu um tiro E toma parado, mano Você tá louco, rapaziada Ei Vamos meter o pé Sai fora Então é o seguinte, rapaziada Vou Alô Quem é? Nossa, mano Então é o seguinte, rapaziada Não sei o que vai terminar essa fuga A minha mochila tá contigo também É o seguinte, rapaziada Não sei o que vai dar essa fuga Vou ligar aí Parece que alguém Ficou lá encurralado Parece que pegaram um dos nossos manos Mas parece que tá tudo bem A menina falou aí Não sei o que vai dar essa fuga Não sei o que vai dar essa fuga